O problema que as organizações têm é não terem modelos de negócio ou um modelo de gestão. Então, independente de ser uma empresa privada, pública ou uma organização civil sem fins lucrativos, que são muitas vezes, provavelmente, a provocação da pergunta em relação aos clubes associativos, o grande problema, independente da tipologia da organização, é não ter bem claro esse modelo de gestão. É o que faz com que essas organizações acabem passando por ciclos de desenvolvimento. Tem momentos que elas estão melhores, porque em determinado episódio se opta por ações para uma direção, e dali a quatro anos, dali a dois anos, enfim, dependendo do ciclo, se muda completamente. Então, acaba que a organização fica andando ou em montanha-russa, ou em círculo, e não busca o caminho do progresso. Então, o modelo de gestão do Red Bull é um exemplo, mas é bom sempre lembrar que todas as empresas podem chegar falentes. independente de ser privado ou público ou associativo. Então, o que vale muitas vezes é a organização, aí sim, a gestão e todos os processos que envolvem, que dizem muito respeito à leitura de mercado, a posição que a organização ocupa no mercado e para que ela serve, qual é o propósito dela efetivamente nesse universo. tchau, tchau. Obrigado.